Rui Pachador DJ Kleber Nick Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já me disse que eu não presto, hoje eu não vou testar Pelo menos até a raiva passar Para me perdoar e querer voltar E não me abarca, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me abarca, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me abarca, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me abarca, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta como mata Mais uma versão exclusiva Esse sim faz a festa Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já me disse que eu não presto, hoje eu não vou testar Pelo menos até a raiva passar Para me perdoar e querer voltar E não me abarca, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me abarca, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me abarca, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me abarca, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta como mata